E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vambora aí resolver uma questão de raciocínio lógico, uma questão de lógica, um desafio matemático, né? Tem alguma coisa a ver aí com pegadinha também. Pedro passou 11 atletas em uma corrida. Pedro não ultrapassou dois. Quantos estavam correndo? Então, aqui de uma maneira rápida, né? Se Pedro ultrapassou 11 atletas em uma corrida, então pelo menos 11 tinham. Dois ele não ultrapassou, vai dar um total aí de 13. Aí, de repente, a pessoa pensa, 13 é a resposta. A pegadinha aqui, tá aqui, eu tenho que adicionar ele mesmo. Aqui são 11 diferentes, né? E aqui Pedro não ultrapassou dois, então já dá 13. Eu tenho que contar agora com ele, né? O 13 mais o 1 vai dar 14. Então, quantos estavam correndo, né? Só pode ser 14, né? Diga aí nos comentários se você concorda ou não conosco, tá? Não esqueça aí de acionar todas as notificações. Mas, uma mensagem bíblica aqui para você. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, para quem é cristão aí, é importante você orar um pelos outros, né? É você, de repente, desabafar com alguém de confiança, né? Para que você se sinta melhor, né? Apesar que quando você confessa a Deus o seu pecado, né? Deus, ele te perdoa, né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.